Fala minha gente, beleza pura, esse é Planet Coaster, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa coqueiro utopia Muito bem, nós temos um resgate já de um prêmio, um milhão pra nós, ótimo Nós temos alguns desafios, bom, por enquanto esse aqui, esses dois Bom, vamos deixar esse aqui só pra dizer que a gente tem um desafio Mas eu fiz algumas modificações no nosso parque, vamos dar uma olhadinha De leve, a gente tem que, é, eu modifiquei a nossa fila, né, coloquei ela melhor Nós temos que, isso aqui tá tudo provisório, tá, a gente vai mudar Eu dei uma melhoradinha também em alguns cantos, em alguns lugares Bom, por enquanto tá bem nice, pausa Nós temos que ver os funcionários que, se eu não me engano, eles estão infelizes Vamos dar uma gerenciada no nosso parque Nós temos projetos de pesquisa também pra abrir Não, ainda não, daqui a pouco a gente pode abrir É, funcionários Uhum, tá Escala de trabalho, por enquanto a gente não tem nenhuma É, a satisfação dos funcionários tá muito ruim, né Vamos dar uma melhorada nisso Hum, tá ganhando 290 por mês, vai ganhar 325 Ok, mecânico Estão todos meio que insatisfeitos, olha esse aqui, tá bem insatisfeito, né Então vou dar 175 pra todo mundo Vamos ver se ele fica, pelo menos no trabalho 175 também Ok, nice Feito isso, nós estamos numa boa Vamos ver se todos os funcionários Ah, nós vimos os vendedores, nós não vimos o faxineiro Temos que ver também Vamos botar 175 também pro faxineiro Vamos ver se ele fica de boa E animador nós não temos, então a gente vai ver isso agora Vamos contratar um animador Que já está na hora também da gente fazer isso Vamos contratar, é claro Esse animador, ótimo Muito bem Aqui a fila tá incrível, né Vamos ver se a gente consegue ajudar esse vendedor Cosmic milkshake A fila tá com muita gente, tá Vamos pagar um treinamento pra ele Ok, ótimo Vamos treinar alguns funcionários nossos Vamos administrar isso A gente tem que ver essa fila também Né, a gente tem que terminá-la Já que a gente começou Muito bem Vamos dar um pause rapidinho E a gente vem aqui E já começa a organizar de boa A nossa fila Vamos colocar um aqui A gente pode colocar outro aqui também Vai ficar bem legal Aqui assim Choveu Aqui assim Tá mais ou menos Estão muito colados Mas Está de boa A gente pode colocar mais um ainda Aqui assim Vai tirar meio a visão do brinquedo, né Vamos ver se tira muito a visão do brinquedo Tira um pouco Mas Esse canto da fila Tá meio Vamos deixar assim Vamos deixar mais um Pronto Não, não ficou bom não Vamos mover Vamos botar ele aqui assim Tira um pouco a visão do brinquedo Mas bom Tá de nice, né Tá de boa também Tá numa nice Play A gente pode colocar algumas pedras Pra completar esse cenário Quanto nós estamos Ah Temos que ver algumas coisas nele também Alguns detalhes Vamos botar ele em teste E ele tem muita sequência aqui, ó A gente pode cortar algumas Sequências dele Pronto Vamos deixar ele testando assim Enquanto a gente faz Uma decoração Pradaria Nice Colocar algumas pedras Pra gente embelezar nossa fila De boa Que ficaria legal também Meio selvagem, né A nossa decoração inicial é essa Que a gente está usando A gente vai respeitar um pouco Esse nosso Essa nossa escolha, né Pra manter uma certa uniformidade, ok Pra não ficar também uma loucura Cada coisa de um jeito Talvez uma árvore Nem precisa Por enquanto nem precisa A gente precisa melhorar um pouco Essa região daqui Com iluminação Tá testando A nossa atração Aqui A gente vai ter que Arrumar um ângulo legal Muito bem Por enquanto Tá mais ou menos Dá pra fazer mais algumas Duas A gente melhora um pouco Com o nosso parque Mais uma E fica nice Já até amanheceu A gente pode partir pra outra coisa Ok, lucro mensal Nós temos novidades 2 milhões de lucro Nós estamos com muito lucro, né Muitos lucros Ok Pesquisa Como é que a gente está Hatch Fantastics E caixa automática Ok Tá de boa Aqui Eu tava pensando em fazer Uma grande modificação Pro nosso parque Nessa área Né Vamos ver se já tá liberado Pra abrir, tá Vamos ver quanto ele tá na fila 72% Pode melhorar muito ainda Falta Falta uns arbustos Falta A gente distribuiu Algumas pedras também Pra cá Tá bom Vamos botar uns arbustos Olha a multidão Que tá chegando Na atração E a gente cortou ainda Algumas sequências, né Perfeito Por enquanto Tá bem nice Nossa senhora Tem muita gente Nessa atração Tem muita gente No parque, né De uma maneira geral Bom Por enquanto Tá mais ou menos Dei uma melhorada Na natureza Ali atrás também No relevo Durante a gravação É difícil Às vezes a gente Acertar de primeira E quando ficar muito ruim Eu vou dar sempre Uma acertadinha Depois, né Foi o caso agora Aqui tá difícil Ela tá voando, né Essa nossa decoração Essa aqui Também tá voando Vamos acertar ela Tá de boa Por enquanto Tá nice Por enquanto Tá nice Quanto nós estamos já 78% Ele tá barato Vamos botar ele A 6 A 7 Não 7 Pronto Temos duas novidades Vamos dar um look Projeto revelado Projeto revelado Caixa automático Beleza That's fantastic Ok Vamos iniciar a pesquisa Muito bem Vamos iniciar o quiosque de informação Imediatamente E vamos abrir também Talvez um brinquedo radical Que a gente Né A gente só tem um Temos dois da família E temos um radical Ok Tá bem cheio também Eu não pensei no 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 famoso Passe Mas a gente tem como Colocar pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu esqueci Aqui eu tava pensando Em fazer uma praça Pra gente Evoluir nosso parque Né Seria uma boa Seria uma nice Vamos ver Se a gente consegue fazer Seria interessante Eu acho que a praça Poderia começar Daqui assim Né Vamos tentar fazer Ver desafios Construir montanha russa Duas diversões Vamos fazer isso daqui a pouco Vamos fazer isso daqui a pouco Ok Eu queria dar um destaque Também para o nosso quiosque O quiosque O quiosque de informações Que a gente não tem ainda Mas a gente vai colocar A gente vai colocar Já, já, já Temos duas novidades Vão dar um look Novo projeto disponível Tá Tá nice Tá de boa Os funcionários estão de boa Tá tudo rolando de boa A gente pode ver Essa obra Dessa 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 nossa querida praça Vamos ver se a gente consegue fazer Caminhos Nós estamos a 8 metros Ok Bom, tudo bem Ah, 8 metros não São 7 Na verdade Tá 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 Aqui tá mais ou menos Ok Vamos tirar uma Muito bem Muito bem Vamos ver se a gente consegue fazer Uma grade Bom Vamos fazer aqui assim Selecionar grade Ótimo Por enquanto tá bom Por enquanto eu tô gostando A gente pode fazer Uma grande praça Galera A intenção é essa Por enquanto tá bom Por enquanto tá ótimo Vamos botar pra cá Vai ser um pouco maior Que isso, né Tá bem larga Acho que mais uma fileira E a gente já fica Satisfeito Mais uma Vai ser uma praça mesmo, hein Pronto Tá aí Tá aí Praça Vai ser definitivo Não sei Mas por enquanto é isso Por enquanto é isso Isso aqui com certeza Com certeza vai sair, né Nós temos algumas lojas Nós temos algumas lojas Pra colocar A gente já vai ver isso Mas Já fizemos uma praça Bom A gente pode fazer um lago Aqui também Né Mas eu queria dar destaque Ao nosso Quiosque de informação A gente não tem ainda Quiosque de informação Mas a gente vai fazer Quiosque de informações Vou botar talvez Uns dois ou três Quiosques de informações Ou até quatro Aqui Fazer uma estrutura central Só de informação Daqui dessa praça A gente pode partir Vários caminhos também Né Pro nosso parque A gente pode fazer Uma construção aqui também Ok Mas por enquanto Tá de boa Parece rápida Dezenove por cento Eu acho que custa caro Tá Mas vamos melhorar a fila Talvez eles gostem mais Né Setenta e oito por cento Vamos melhorar a nossa entrada Também Né Vamos tentar dar uma mexidinha Na nossa entrada É Cenário Deixa eu ver algumas ideias Pra gente colocar na entrada Talvez umas plaquinhas Assim Daria um Um look legal Talvez né Vamos ver Vamos fazer um teste Vamos botar uma Outra aqui assim Ok Vai dar um clima Na entrada do nosso parque Não gostei muito Porque tira um pouco A visão da nossa animação Ali atrás É Não gostei não Não gostei não Melhor a gente botar a natureza aqui Né Depois a gente vê O que a gente vai fazer Nessa área Ok Nós temos a praça A praça vai ter lojas E tal E tudo mais Mas aqui eu queria colocar O nosso koshk de informação A gente pode colocar Alguma coisa aqui No centro da praça Também Pode ser Pode ser Alguma coisa Não sei Isso aqui a gente já colocou Não sei A gente vai pensar Temos uma praça Pra gente trabalhar Aqui a gente pode fazer Algum lago Não sei Mas uma construção aqui Me interessa bastante Né Vamos ver como é que estão As pesquisas Tá Brinquedo Rolando de boa Efeitos especiais 500 Bom Por enquanto Cenário Temos que abrir Algumas lojas também Mas vamos deixar abrir O que eu acho que é de informação Enquanto isso A gente pode melhorar A nossa fila Mais ainda Ok Vamos ver a natureza A gente pode botar Iluminação também Nessa nossa floresta Ia ficar interessante Por enquanto Tá tranquilo Tá nice Parque dá uma alegria Tá aí Nossa atração A gente vai melhorar Mais a ilha ainda Vamos ver quanto nós Já estamos 84% Tá caro Né Ele tá caro Nós estamos com 11 milhões Dinheiro já não é mais um problema Aqui a gente vai fazer uma construção Aqui a gente vai fazer uma construção Ou pode ser natureza Não sei Coloquem aí nos comentários Aqui também É lugar pra uma construção Eu acho Aqui assim Né E outros caminhos Podem partir daqui Outro caminho Pode partir daqui Minha intenção é colocar aqui Uma estação também de trem Um caminho pode partir Pode partir daqui Assim Do meio da praça A gente vai ver isso A gente vai ver isso com calma Mas eu queria colocar O que eu acho que é de informações Aqui no centro Né A gente vai fazer isso já já Lucro Interessante Nós estamos com lucro fantástico Né Vamos ver os desafios Alcançar lucro mensal Com a montanha russa É Por enquanto não Sai fora Bom Já que Enquanto está fazendo a construção Né Enquanto a gente está Está fazendo a pesquisa A gente podia modificar Um pouco isso aqui Vamos colocar essa placa Provisoriamente aqui assim Não vai ser A realidade Né É só provisório É A gente pode também Selecionar essa peça Para trabalhar ela É Deixa eu ver aqui Muito bem Vamos tirá-la daqui Né A gente pode botar Sei lá Não sei por enquanto Até aqui assim Pelo enquanto A gente pode botar Ela aqui Provisoriamente Vai ficar muita confusão Tem muita coisa Aqui em cima dela Essa plantinha A gente podia tirar Também Deixa eu ver se a gente Consegue clicar nela Não Deu bug E juntou tudo É a vida É a vida Tudo bem A gente conseguiu fazer O que a gente queria Essa luminária também A gente pode tirar Inclusive Essa Essa entrada Dessa atração Não vai ficar assim Estamos destruindo tudo No par Mas é isso mesmo É isso mesmo Ok 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 Bom Nós temos uma área Legal para a gente trabalhar Lojas de instalações O que nós temos Shift B Caixa automática A gente pode colocar Nessa área Gulpe Energy Nós já temos Gulpe Slush Hats Fantastics Também vamos colocar aqui Então vai ser Informações Hats Fantastics E Mais outra coisa Que a gente quiser Vamos ver a pesquisa Que eu acho que Informação Vamos até aumentar o dinheiro Já foi né 100% Abriu Yes É o que a gente queria Vamos chamar o Street Coffee Talvez Eu queria também mais O Looney Balloons Todos esses aqui Vão ficar aqui na frente O Street Coffee Pode dar uma pausa nele O Looney Balloons Pode gastar 350 350 Por mês Desafio disponível Vamos dar um look Isso aqui a gente já viu Construir uma montanha russa Com queda Pelo menos 40 metros Pode ser Pode ser Custa muito caro Tá caro Tá caro Tá bom Vamos botar 6 Também não diminuiu Também não diminuiu Muito né Mas é a vida Sela V Bolão de gente aqui Bom Vamos começar a pensar Na nossa estrutura central Do parque Ou essa área talvez Poderia ficar um pouquinho Melhor com natureza Também né A gente podia fazer um lago aqui E deixar as construções Pro lado de cá Mas bom Eu queria dar Queria dar um destaque Para o quiosque de informações Queria dar um destaque Pra ele Vamos botar ele aqui assim No caminho No caminho fechado não né Vamos colocar alguns Na verdade Vão ser Três quiosques De informações Estou exagerando né Como sempre Um Não Um tá bom Um tá bom Um tá bom Um tá bom Vamos pro Hats Fantastics Eu queria o Looney Balloons Também Vamos botar o Hats Fantastics aqui Bom Looney Balloons A gente pode colocar Em outro lugar E a gente chama Um banheiro Caixa automática A gente bota depois Informações Hot Dog Squads Hot Dog Squads Não Hot Dog Squads Vai pra praça Hats Fantastics Hats Fantastics Gulp Bom banheiro né Não banheiro não Banheiro não Outra informações aqui assim Acho que é demais Acho que é demais Seria o Looney Balloons Bom Bom vamos botar depois Por enquanto é isso Por enquanto é isso Mais Estrutura Vamos pra forrada Vamos pra forrada Esse é de madeira Tá Esse é forrada Esses dois são forradas Tá É Pode ser Pode ser Pode ser Ou não A gente pode inverter No caso aqui Chamar madeira moderna Tá bom Vamos pra forrada A cor Vamos usar a cor antiga Né Ok Só que não é essa peça É essa Vou botar aqui assim Por enquanto é isso Né Por enquanto tá de boa Vamos fazer Uma partezinha embaixo Pra dar um Um esquema Tô pensando numa Uma arquitetura Né Na peça Né Na peça toda Vamos fazer a estrutura De alvenaria embaixo Aqui vai entrar Luna e balunos Vamos fazer logo A portinha dele Certo E a gente encaixa Ele na sequência Tô gostando do parque Coloquem aí nos comentários O que vocês estão achando Eu acho que tá ficando Bem legalzinho Tá ficando do jeito Que a gente curte Né Agora vamos chamar Na madeira moderna Pode ser tijolo moderno também Mas vamos usar Madeira moderna Vamos usar uma placa De quatro metros Aqui é assim A gente sobe um pouquinho E faz um entorno Dessa nossa construção De madeira moderna Pode ser aqui Não tem problema Ela é um pouquinho Pra frente Em relação A peça de baixo Né É de propósito Esse efeito Ok Pra dar um Efeito mesmo Bom Por enquanto É Mais ou menos isso A gente pode também Fazer o seguinte O entorno Não Não precisa Ah Precisa sim Fechar Fechar a peça aqui Tá Ctrl D Vamos chamar ela pra cá Não É aqui Muito bem Acho que é assim Tá aí Agora a gente pode chamar Um telhadinho Né Bem tranquilo Pode ser mais alto Pode ser mais baixo Pode ser mais baixo Problem Que são elas São elas Telhado Telhado a gente vai ver Como é que a gente vai fazer A gente pode usar Várias opções De telhado Nós temos Vários tipos Esse sem dúvida Sem dúvida Não ficaria legal O telhado O telhado Que ficaria legal Seria o moderno Né Não temos muito Pra onde a gente fugir Não A gente pode colocar ele De uma outra maneira Se a gente quiser A gente poderia colocar Sim se a gente quisesse A gente poderia colocar Vamos botar Aço A gente poderia botar Também Como a gente Vem fazendo Né Assim Ok É legal Nice Vamos ver as notícias Consertado Tudo mesmo Ok Beautiful Por enquanto É isso Minha gente Por enquanto É isso A nossa estrutura Tá assim Né Vamos ficar nessa base Mais ou menos A gente vai melhorar Já já A gente vai ter que colocar Um telhado aqui Vou ver uma solução Pra isso Pra não ficar Aquela doideira Que deu É Agorinha pouco Né E a gente vai colocar O Luna e Balloons Aqui Também Se eu não me engano Se ele já estiver pronto A gente coloca ele agora Né Vamos botar 500 Gastando dinheiro mesmo Estamos com 3 milhões Estamos ganhando grana Pra caramba E a gente vai começar A vender o passe prioritário Bom Mas isso tudo vai ser Para o nosso próximo episódio Né Coloquem aí Por favor As dicas e conselhos Ficaram combinando Relativamente combinando Essas duas construções Né Não sei o que vocês acharam Coloquem aí nos comentários A gente vai melhorar isso Sem dúvida No próximo episódio Isso foi só um esboço Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Fui